Oi, tudo bem? Eu me chamo Carla Carvalho, sou fisioterapeuta, tenho 43 anos e pratico o remo endor desde 2018. Eu, como fisioterapeuta, vejo uma grande vantagem no remo, que é a ausência de impacto na atividade e a grande demanda do corpo. Então, é o que muitos pensam, o remo não é braço, o remo é core, perna, mas a gente trabalha o corpo como um todo. O remo endor trabalha um cardiovascular de maneira muito intensa. E o que é muito vantajoso é que é num período curto de tempo, então um treino indoor de 40 minutos, uma hora, te traz um grande condicionamento físico, muito diferente da atividade que eu realizava. Então, eu migrei de atividade, eu mudei de esporte, eu sempre pratiquei esporte, mas de forma amadora, e desde então pratico essa atividade do remo. Um outro grande benefício foi o estético. Eu não vim remar com um benefício, com um objetivo estético, mas é perceptível, assim, o ganho de tônus muscular, aquela coisa definida, delineada, que o remo te traz. Porque como o gasto calórico é muito alto, a gente consegue uma massa muscular boa, mas sem crescer, então a gente consegue uma grande definição, né? E isso me auxilia muito nas rotinas diárias, no meu trabalho, eu como sou fisioterapeuta, tenho um trabalho manipulativo, essa condição física, esse tônus alto me beneficia muito. E existe também o ganho estético, que a gente não acha ruim. O remo indoor, ele me traz uma referência de treinamento, eu acho que talvez isso seja o mais importante. Porque com os treinos na máquina, eu consigo perceber a minha evolução. E a evolução está marcada, está no monitor, é uma coisa pragmática, matemática. E a cada semana que eu realizo o treinamento, eu percebo que eu estou melhor que a semana anterior, e melhor que a semana anterior, e mais forte, mais condicionada que a semana anterior. E nesse ritmo de treinamento, seguindo esse protocolo, essa metodologia do cross rowing, eu consegui participar de várias regatas com um curto período de tempo. E fui também selecionada no ano passado, em 2022, para participar do 8 com o feminino, no Campeonato Brasileiro de Remo no Rio de Janeiro. Então, é uma evolução muito grande. A máquina te traz um condicionamento ao ponto de você conseguir bons resultados, e participar de forma amadora, como é o meu objetivo, de competições nacionais. O indoor também serve como um treino técnico, parte da técnica que a gente ganha ali no indoor. Primeiro porque a gente está controlando todos os parâmetros na tela. Eu utilizo aqui uma fita cardíaca, que também aparece no monitor, meu batimento just in time. Além disso, tem um treinador que fica observando, os coaches aqui do cross rowing, fica observando ali especificamente a tua remada. Então, parte da remada, a gente já sai daqui organizado para o barco. Então, primeiro, utilizar a perna depois da pegada, utilizar a perna, depois trazer o tronco, depois trazer o braço. Então, essa organização da remada, a potência, onde colocar a potência, em que momento colocar a potência. Então, toda essa organização a gente já tira aqui do indoor, que é um treino constante, e a gente, assim, leva para o barco também toda essa técnica, essa mobilidade, para melhorar a nossa remada lá no lago. Pois bem, então, houve uma situação bem bacana esse ano, né? Eu fui convidado para poder participar com muita honra desse barco titular aí do cross rowing, que já tem quatro anos, ganha todas as competições, está em primeiro lugar em tudo quanto é lugar, né? Tem atleta de seleção brasileira, tem atleta campeão sul-americano, tem atleta disputando o mundial, agora acabamos de ter mais um atleta que vai disputar o pano americano. Então, isso me traz muita alegria, muita honra, né? De ter me dedicado aos treinamentos, seguido a risca que os treinadores passam de uma forma muito criteriosa, e isso me condicionou tanto musculamente, cardiovascularmente, quanto tecnicamente, para poder remar o barco. Eu fui convidado, estou na maior expectativa, mudou um pouco a data, ia ser do dia 16 de abril, agora a regata vai ser dia 7 de maio, ganhamos um pouco mais de tempo para treinar, mas fica aquela ansiedade de entrar logo no lago, porque eu estou batalhando por esse ouro aí, vamos botar o cross rowing lá em cima novamente. Desde que eu comecei a remar na cross rowing, que faz mais ou menos uns seis meses, eu percebi, em termos físicos, em termos de condicionamento e de forma física, uma melhoria muito grande com só dois, três meses de remo. E uma história que eu queria contar é que o Lucas, né? Que é um dos donos da escola e um grande atleta também, a escola só conta com atletas de ponta, é a elite do remo, ele falava sempre para mim, poxa, Roberto, sei que você está muito animada, gosta muito de ir para o lago e tudo, mas olha lá, o remo em dólar é importante. E aí ele me convenceu que aquilo era uma ferramenta poderosa, um catalisador para aumentar a minha performance do remo no lago, porque ali eu levaria o meu corpo a limite. É claro que nem todos os treinos vão ser o limite, mas você vai trabalhar todo o seu corpo, todo o seu potencial, de forma técnica, com uma equipe muito bem preparada. Então, eu acho que o remo, ele melhora a sua autoestima, ele melhora o seu humor, ele reduz o estresse, ele melhora a sua saúde e ele só tem benefícios a agregar na sua vida. Então, por isso que eu convido vocês a virem para a cross rowing, vêm para a cross rowing, vêm remar, que é tudo de bom. Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Lara Pizarro, sou atleta e professora e instrutora aqui do cross rowing. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história no remo, né? Eu comecei tem praticamente quatro anos, não sei se você já fechou quatro anos, que foi quando a escola cross rowing abriu, inaugurou, foi a minha primeira aula de remo. E hoje eu sou atleta da seleção brasileira, recentemente fui convocada para participar do pré-pano americano e já fui campeã brasileira, já fui ao mundial, fiquei em oitavo no mundial. E eu vim contar aqui para vocês um pouco da máquina de remo em dó, da diferença que faz a máquina para uma pessoa comum ou para um atleta ganhar condicionamento físico e tudo mais. Definição de corpo, tudo que você está buscando, o remo em dó vai te trazer. Por quê? Eu vivo isso diretamente aqui. Então todos os dias a gente tem treinos programados, eu como atleta e como professora também passo os treinos. Então a gente tem treinos de potência, treinos de intensidade, treinos longos, né, de longas quilometragens. E o remo em dó é bom por isso, porque essa versatilidade de você poder usar para treinos de força, treinos de potência, então é muito bom isso. É a máquina interessante porque assim, tem muita gente que tem a máquina em casa mesmo e não sabe como utilizar. Então aqui no Crossway a gente tem uma metodologia que a gente vai te dar toda a instrução técnica, a postura, a organização da remada. A pessoa que quer utilizar no barco, a gente tem alunos também que só fazem o remo em dó. Então a gente dá toda a assistência técnica para a pessoa remar durante todo esse tempo, durante um ano, dois anos, três anos, até quando ela quiser e evitar o risco de lesão. Porque com postura no remo em dó não tem lesão. Além aqui do Crossway, tem milhões de academias aí pelo Brasil. Então qualquer academia que você for, você vai encontrar uma máquina de remo. Nessas academias grandes, a maioria vai ter a máquina de remo. E a gente aqui no Crossway tem essa metodologia, esse cronograma, que a gente vai passar para você e você vai ficar o expert da máquina. Então, o remo em dó, além dele definir o seu corpo, ele vai te dar bumbum, coxa, as mulheres aí que gostam dessa parte, vai te dar força, vai te dar definição. E para mim como atleta é muito importante também, porque é a gente que precisa de peso, precisa perder peso, precisa de mais potência nas pernas, tudo isso a máquina vai te dar. Eu, antes do remo, fazia jiu-jitsu, fazia natação, fazia capoeira, fazia judô, fazia um monte de esporte, vôlei. Mas quando eu encontrei o remo, foi assim, amor à primeira vista. Agora não largo mais e tanto que estou aí na seleção brasileira, estou querendo mais que isso. Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa que queira uma atividade física ou que nunca tenha feito atividade física, não tenha condicionamento nenhum, o remo em dó é importante porque ele te dá esse, ele supri isso. Então, assim, você que está começando agora do zero, você que já é atleta de outros esportes e quer começar com a máquina de remo em dó, ela é o caminho. Porque, assim, a gente, nessa nossa metodologia, a gente vai começar desde o início te mostrando, te explicando todo o processo da máquina, como regular a máquina, te mostrando a postura, a organização da remada e em 12 meses a gente promete aí que você vai estar voando com a máquina, tá? No auge do seu condicionamento e eu garanto que você vai levar o remo para a sua vida inteira aí e nunca mais vai querer largar.